Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e me siga no LinkedIn. Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais as questões teóricas, a gente vai estudar um pouco teoria de marketing, ou melhor, administração de marketing, e a gente está utilizando o livro Administração de Marketing e do Kevin Killer, o link do livro vai estar aí na descrição também do vídeo, tá bom? Então, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que, além da parte prática, né, ferramentas, manipulação de dados, preparação de dados, apresentação, cara, a teoria também é muito importante para a gente que é analista de dados, tá bom? Vamos supor que você trabalha no mercado de varejo e você não conhece os principais QPIs, você não conhece muito a história do varejo, você não conhece muito como funciona o mercado no Brasil e no mundo, cara, você vai estar perdendo muito insight positivo que você poderia agregar nas suas análises, né, então é muito importante para a gente trabalhar também a parte teórica. E, na parte 1, a gente vai ver o que é Administração de Marketing, né, e a gente está trabalhando aqui o capítulo 1, Marketing para Novas Realidades, tá bom? O livro é da editora Pearson, tá? Então, todo o meu resumo aqui, né, todo esse conteúdo que está sendo construído veio do livro em si, tá bom? Então, a bibliografia desse vídeo é de lá. Bom, vamos lá. O Marketing para Novas Realidades, né? Então, quando a gente fala no novo marketing, né, nessa nova realidade que o marketing vive, a gente pensa muito também em dois principais conceitos. O primeiro deles seria a sustentabilidade, que basicamente é reduzir pela metade sua pegada ecológica, ao mesmo tempo em que se dobram as receitas, ou seja, otimizar o processo, né, de produção, serviço, enfim, o que a gente vai trabalhando ali. E também para encontrar esse equilíbrio entre magia e lógica, né, duplicando as despesas em treinamento de marketing, dando ênfase à pesquisa de propaganda, isso é para otimizar ainda mais, né, esse nosso processo. Então, o marketing eficaz, ele não é acidental, tá bom? Então, é uma coisa que o autor nos diz muito, né, sobre esse processo, tá bom? A importância do marketing, né? Então, cara, finanças, operações, contabilidade e outras funções organizacionais não terão sentido se não houver demanda suficiente por bens e serviços para que a empresa obtenha lucro, né? Em outras palavras, tem de haver receita para que os resultados aconteçam, pessoal. Então, não adianta ter uma operação mega complexa, ter uma contabilidade mega eficiente se você não tem ali o mais importante para a empresa, que é lucro, né? Então, por isso que muitas vezes o sucesso financeiro de uma empresa depende das suas habilidades de marketing, ok? Bom, outra coisa que o marketing bem sucedido, ele gera demanda por bens e serviços, que por sua vez cria costos de trabalho, né? Então, uma coisa também pode estar, não diretamente, mas bem atrelado, né? É esse processo de você expandir, né? Ou seja, a Amazon, Google, eles não começaram grandes, né? Eles foram pequenos e foram escalando o seu negócio. Então, isso gerou muitos postos de trabalho e esse marketing bem sucedido, ele gerou muito bem isso, né? Ou seja, ao contribuir com os resultados financeiros das empresas, nós também permitimos o engajamento em atividades socialmente responsáveis, né? E com isso, eu trago aqui para vocês um conceito que é o B2B, né? Ou seja, vem do inglês business to business, que é o termo usado para se referir a empresas que têm como clientes outras empresas, né? Ou seja, empresas que vendem para empresas. Isso é muito comum, né? E para você lembrar desse conceito aqui, ok? Outra coisa importante é tomada de decisões de marketing, né? E é uma decisão, um processo bem aprovado pelos CEOs. Por quê? Os CEOs, eles reconhecem o papel do marketing na construção de marcas fortes e de uma base de clientes fiéis. Ou seja, ativos importantes, né? Que são intangíveis, que geram forte valor para as empresas, né? Isso é muito importante. Ou seja, muitas empresas, inclusive as de serviços e organizações e serviços lucrativos, têm um diretor de marketing, né? Ou seja, é importante colocar o marketing em pé de igualdade com outros executivos, né? Como financeiro, informática, enfim. Ele é tão importante quanto outros setores. Bom, em um ambiente, né? De marketing movido pela internet, pessoal, em que os consumidores, a concorrência, a tecnologia e associação da economia mudam rapidamente, as consequências, elas se multiplicam instantaneamente. Então, os profissionais de marketing, eles devem escolher atributos, preços e mercados. E desejar quanto tempo eles vão gastar ali também em propaganda, vendas e marketing online, tá bom? Isso também define aqui um marketing de sucesso. Ou seja, o marketing eficiente é uma busca interminável, mas algumas empresas conseguem se adaptar e prosperar também em tempos de mudança, né? Um destaque para tempos de mudança. Esteja preparado para mudanças, para novos concorrentes, para novas inovações, né? Isso é extremamente importante. Um link que eu coloquei aqui, que você vai selecionar na hora de estiver lendo os slides, é o Small Business Saturday, né? Ou seja, o American Small Business Saturday, Sábado dos Pequenos Negócios, foi lançado em 2010, por anúncios de rádio e TV, que dava a ideia das pessoas incentivarem as pessoas a comprar em pequenos varejistas locais no sábado após o dia de ação de graças, né? Ali nos Estados Unidos. Entre as empresas participantes, as vendas aumentaram 28%. Então, tá vendo? Uma boa propaganda ali do Small Business Saturday. Ele fez bem, né? Com as marcas e também teve participação de celebridades, né? De TV também. Então, por isso que ele teve muita popularidade. Como essa breve introdução, vamos de fato ver o que é marketing em si, né? O marketing envolve a identificação e a satisfação de necessidades humanas e sociais. Uma das mais sucintas e melhores definições de marketing é suprir necessidades gerando lucro, né? Então, é basicamente isso, né? Ou seja, quando o Google percebeu que as pessoas precisavam de acessos mais eficientes e eficazes a informações na internet, ele criou um potente mecanismo de busca que organiza e prioriza as consultas, né? Quando a IKEA notou que os consumidores queriam bons imóveis a preços substancialmente mais baixos, ela criou sua linha de imóveis desmontáveis. Com essas ações, né? Ambas elas demonstram a sua competência de marketing ao transformar em uma carência particular do social em uma oportunidade lucrativa de negócio. E com isso, né? Vem aqui um outro conceito muito importante, que é a administração de marketing, como a arte e a ciência de selecionar mercados-alvo e captar, manter e fidelizar clientes por meio da criação, da entrega e comunicação de um valor superior para o cliente, né? Então, todo esse processo se define como administração de marketing, né? Então, é esse conjunto de conhecimento, de processo que visa essa estratégia. Então, marketing não é só vender, né? As vendas, elas são apenas a ponta do iceberg do marketing. Mas para Peter Drucker, que é um teórico da administração, né? Muito conhecido, quando você vai estudar aí na academia, ele fala que o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda, né? Ou seja, o processo de venda no marketing ideal, ele tem que ser simples e maleável, né? Ou seja, entender tão bem o cliente, de modo que um bem ou serviço possa se adequar a ele e se vender sozinho, tá bom? Bom, e o que se aplica ao marketing? Bom, nas aplicações do marketing, eles estão presentes em bens, né? Ou seja, aqui os profissionais de marketing, eles se envolvem na gestão de dez tipos de produtos, né? Bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias. Então, o primeiro é que são bens, né? Bens tangíveis, eles constituem a maior parte do esforço de produção e marketing da maioria dos países, né? Ou seja, as empresas, elas colocam no mercado a cada ano bilhões de produtos alimentícios, frescos, né? Inglatados, empacotados, congelados, além de bilhões de carros, refrigerantes, refrigeradores, televisores, máquinas e vários outros bens que sustentam a economia moderna. Então, estão aqui aplicados no marketing. Bom, o segundo, os serviços, né? Ou seja, à medida que as economias, elas evoluem, a população cada vez maior de suas atividades se concentra na prestação de serviços, né? Então, a atual economia dos Estados Unidos, por exemplo, consiste em um mix de dois terços de serviço e um terço de bens, né? Ou seja, entre os serviços estão aqueles prestados por companhias aéreas, hotéis, locadoras de automóveis, cabeleireiros, feticistas, enfim, vários, né? Ou seja, muitos produtos combinam bens e serviços também, tá bom? Então, eles podem se combinar aqui, como é o caso de uma refeição em um restaurante fast food, né? Bom, o terceiro seria eventos. Os profissionais de marketing, eles promovem eventos periódicos, né? Eu já trabalhei em uma empresa de investimentos que, sazonalmente, de 15 em 15 dias, mensalmente, ela promovia um evento, né? Como pode ser grandes feiras, espetáculos artistas, comemorações de aniversários, né? E essa promoção, ela visa captar novos clientes, de fato, ali, ou mostrar melhor o seu produto, né? Então, por exemplo, eventos esportivos globais, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, eles são promovidos na mesma intensidade, tanto quanto empresas como para torcedores, né? Também temos eventos locais, né? Inclui bazares de artesanato, encontros literários em livrarias e feiras livres, tá bom? E o quarto, falaremos sobre experiências, ou seja, ao orquestrar diversos serviços e mercadorias, uma empresa pode criar, apresentar e comercializar experiências. Um exemplo disso é o Walt Disney, né? Ou seja, ele proporciona aos seus clientes uma visita a um reino de contas de fadas, um navio pirata ou uma casa mal-assombrada. Também há mercados para experiências customizadas, como passar uma semana em um centro de treinamento de beisebol, jogando com grandes craques veteranos, né? Então, você pode dividir aí o seu tempo com a lenda do rock também, ou escalar um monte de Everest, seria uma experiência bem agradável, né? Bom, pessoas, né? Ou seja, artistas, músicos, ciôos, famosos, né? Médicos, advogados e financistas bem-sucedidos. Entre outros profissionais, com frequência, recorrem à ajuda de consultores de marketing. Ou seja, muitos atletas e apresentadores de TV são particularmente hábes em fazer seu marketing pessoal, né? E um consultor muito famoso chamado Tom Peters, ele próprio, né? O mestre do marketing pessoal, conselha as pessoas a se tornarem uma marca, né? Ou seja, por exemplo, a marca Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, ele vende muito bem, né? Outro, por exemplo, o Neymar, no caso do Brasil. Também é uma celebridade ali que vende muito bem, né? Ou está atrelada a algum produto ou alguma causa. Propriedades, né? Bom, antes de falar de lugares, né? Cidades, estados, regiões e países inteiros competem ativamente para atrair turistas, novos mercados, fábricas e sedes de empresas, né? Ou seja, o turismo, ele é muito importante nesse quesito, né? Então, os profissionais de marketing aqui, né? Alguns são especialistas em desenvolvimento econômico, né? Um deles, por exemplo, pode ser os agentes imobiliários, bancos comerciais, associações e comerciais locais e agências de propaganda e relações públicas, né? Então, por exemplo, temos também propagandas como Las Vegas Convasion, né? E Visitor Authority, eles obtevam um êxito, né? Com a sua provocativa campanha What Happens? Where Stays Here? Então, é um case de sucessos nesse sentido. Bom, o próximo seria propriedades, né? Ou seja, são direitos intangíveis de posse, tanto de bens imóveis, como de bens financeiros, né? A gente está falando de títulos e ações também. Podem ser compradas e vendidas, o que requer um esforço de marketing, né? Ou seja, por exemplo, você tem um imóvel, você contrata uma imobiliária para ela vender propriedades, né? Ou seja, para quem procura e para quem quer vender. Então, essas instituições bancárias também e de investimentos estão envolvidas no marketing de produtos financeiros, tanto para pessoas físicas como para pessoas também jurídicas. Bom, o próximo seria organizações. Museus, teatros e organizações com e sem fins lucrativos, eles usam marketing para melhorar a sua imagem e competir por público e recursos. Algumas universidades criaram, por exemplo, diretorias de marketing para administrar melhor a identidade e a imagem da escola, né? Cuidando de tudo, desde folhetos, de admissão, publicações no Twitter, até a estratégia da marca também, né? Outra coisa também muito importante é informações, né? Ou seja, informação é basicamente o que livros, escolas e universidades produzem, comercializam ou distribuem determinado preço para pais, alunos e comunidades. As empresas, elas tomam decisões comerciais usando informações fornecidas por organizações como Thomson Helters, né? Combinando os conhecimentos setoriais com a tecnologia inovadora para fornecer informações cruciais aos principais tomadores de decisões. Bom, outra coisa é ideias, né? Ou seja, toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica, né? Ou seja, o Charles Hedgeson certa vez observou o seguinte, na fábrica eles produziam cosméticos, né? Na loja, eles vendiam esperança. Ou seja, produtos, eles são plataformas para a oferta de algum conceito ou benefício. Então, esse aqui é o conceito de ideias. Mas quem faz o marketing, né? Profissionais de marketing, claro, e clientes potenciais. Seriam basicamente esses, mas o profissional de marketing ele é alguém que busca uma resposta, né? E de outra parte denominada cliente potencial, o famoso prospect, né? Se duas partes estão buscando vender algo uma para a outra, ambas são consideradas as profissionais de marketing, né? E neles, a gente tem aí oito tipos de demanda. A demanda negativa que é os consumidores não gostam do produto e podem até mesmo pagar para evitá-lo. A demanda inexistente, ou seja, os consumidores não conhecem o produto ou não estão interessados nele. A demanda latente, os consumidores compartilham uma forte necessidade que não podem ser satisfeita por nenhum produto existente no mercado. Temos a demanda em declínio, que são os consumidores, pois eles passam a comprar o produto com menos frequência ou de repente comprar o produto. Geralmente, alguns produtos entram em moda e isso acontece muito, e começam a declinar posteriormente. Temos demandas irregulares, ou seja, compras dos consumidores podem ser sazonais ou variar de acordo com o mês, semana, dia ou horário. Alguns dos produtos são assim. Demanda plena, os consumidores compram todos os produtos colocados no mercado. Então, você teria uma ampla demanda para aquele produto. em termos da demanda excessiva, ou seja, há mais consumidores interessados em comprar o produto do que produtos disponíveis. Então, aqui, uma demanda alta, muitas vezes não atendida totalmente. Uma demanda indesejada, ou seja, os consumidores se sentem atraídos por produtos que têm consequências sociais indesejadas. E aí, dito tudo isso, os profissionais de marketing devem identificar uma ou mais causas subjacentes ao estado de demanda e determinar um plano de ação para alterá-la para um estado mais desejado. E com isso, a gente entra num novo conceito de mercado. Antigamente, o mercado era um local físico onde compradores e vendedores se reuniam para comprar e vender seus produtos. Atualmente, os economistas descrevem o mercado como um conjunto de compradores e vendedores que efetua transações relativas a um determinado produto ou classe de produto. Ele colocou que é exemplo, mercado imobiliário ou de grãos. Então, aqui ele mostra a estrutura de fluxo em uma economia de trocas modernas. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui ele mostra cinco mercados básicos, mercado de recursos, governamentais, fabricantes, intermediários e mercados de consumidores. Então, aqui, os fabricantes recorrem aos mercados de recursos, para mercados de matérias-primas, mercados de trabalho, mercados financeiros para adquirir-os e transformá-los em bens e serviços. E depois, eles vendem os produtos acabados a intermediários, ou seja, bens e serviços aos mercados intermediários, que os vendem aos clientes finais, certo? E o governo, ele recolhe imposto para comprar produtos dos mercados de recursos, ou seja, tem-se esse imposto de bens aqui, de fabricantes, de intermediários também, e depois eles usam esses bens e serviços para fornecer serviços públicos, né, nessa linha. Ou seja, a economia de cada nação e a economia global, ela consiste em conjuntos de mercados integrados e vinculados entre si por processos de trocas. Bom, e aí, temos também outro mecanismo que é o sistema de marketing simples, ou seja, vendedores e compradores, eles conectam-se por meio de quatro fluxos. Os vendedores, né, aqui, eles enviam bens e serviços, né, e comunicação ao mercado, né, ou seja, bens e serviços e comunicação, e recebem dinheiro e informação, né, quando ele fala informação, a gente está muito preocupado com opiniões dos clientes e dados de vendas, né, então, é, nesse sentido. Enquanto o externo mostra uma troca de informações, então, aí está o sistema simples de marketing. Bom, e nós temos dentro disso, né, os principais mercados. Os principais mercados, eles são o de consumidor, né, que a gente está interessado, as empresas principalmente, em comercializar produtos de consumo em massa, como sucos, cosméticos, calçados, esportivos, passagens aéreas, por exemplo, né, então, aqui a gente estabelece uma imagem da marca sólida por meio do desenvolvimento de um produto, muitas vezes superior, né, e da garantia de disponibilidade, sustentado também por uma comunicação envolvente e um desempenho confiável. O segundo mercado é o mercado organizacional, que as empresas, elas vendem, né, que bens e serviços para outras empresas e costumam se deparar com profissionais de compras bem formados e capacitados para avaliar ofertas de vários concorrentes. então, aqui nesse ponto, a propaganda e os sites na web, né, desempenham um papel importante, mas a força de vendas, preço e a reputação da empresa também desempenham um papel muito bom. Bom, temos o terceiro, que é o global, né, ou seja, o mercado global, as empresas, elas vendem os seus produtos no mercado global, elas têm que navegar por diferenças culturais, né, linguísticas, legais e políticas para decidir em que país investir, né, ou seja, como entrar em cada um deles, como exportador, como licenciado, como parceiro, como fabricante ou como um autônomo, né, então, está muito preocupado também com adaptar as características dos seus produtos a cada país, como determinar preços, como adaptar também as comunicações de diferentes culturas. bom, e o quarto e último, né, é o sem fins lucrativos e governamental, ou seja, empresas que vendem seus produtos a organizações sem fins lucrativos, com limitado poder de compra, como igrejas, universidades, instituições de caridade e órgãos públicos, então, eles precisam determinar seus preços com cautela, né, a maioria dessas culturas, principalmente do governo, né, ela exige licitação, ou seja, os compradores eles costumam se concentrar em soluções práticas e na ausência de fatores atenuantes, favorecer a proposta de preço, ok? Bom, vamos parar por aqui, acho que já falei bastante, né, você tem muita coisa para absorver, muito obrigado por assistir até o momento, inscreva-se no canal, aqui, clicando no link do YouTube, e também me siga lá no LinkedIn, clicando aqui no link do LinkedIn, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.